E aí rapaziada, de boa? Como é que vocês estão? Tudo sossegado, tudo tranquilo? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme, manual do FB, e hoje eu vou trazer pra vocês aí tudo sobre os meus fingerboards, do que que eu tenho aqui de fingerboard profissional, o que que eu tenho de deck pra montar, os fingerboards que eu uso nos vídeos. Mas antes já vou pedindo a sua ajuda aí, mano, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal aí pra tá fortalecendo a gente, beleza? E pra começar eu vou com os clássicos aqui que vocês já conhecem, mano, que são os fingerboards dos vídeos aí, que fica no fundo dos vídeos, que normalmente aparece, tá ligado? Vamos um por um aqui, todos são da Vals Fingershop, que são os profissionais que eu utilizo. Inclusive, né, se quiser comprar um fingerboard com desconto, cola lá na valsfingershop.com.br e usa o cupom MANUALDOFB10. E bora começar com esse aqui, ó, pro modo da Valentina Corrêa, mano. Esse aqui é um dos meus favoritos, mano, ele é muito bonito, tá ligado? Tá com o trunk Pro 34mm, o deck é 34mm, a tape engraved aí, ó, da Vals, tem um desenhinho aqui, ó, tá ligado? Rodinha CNC branca, mano, esse skate aqui, ele é muito style, ele é muito bom. E, mano, é... todos os fingerboards da Vals são absurdos, mano. Qualidades são muito boas. E o segundo do Pac-Man aqui, galera, ó, se liga só que style esse deck aqui da Vals, mano, esses trunks aqui, eles já foram utilizados, eu coloquei um truque aqui que eu já tinha usado. Esse deck eu não usei tanto, tá ligado? Porque, mano, eu tenho dodges aí, ele é de tão da hora que ele é. Ele tá com a rodinha Solid White Drop, também tem a tape engravedade aí, ó, com o desenho, tá ligado? É um dos fingerboards que ficam aqui mais pra exposição, porque, cara, é muito bonito, velho, dá muita dó de usar os fingerboards. Inclusive esse aqui, mano, esse aqui do Van Gogh, que pra mim é um dos favoritos aí, ó, tem a pintura do Van Gogh, eu uso bastante esse aqui nos vídeos, o truquezinho Pro 34mm, todos estão com o truque 34mm, tá, galera? O truque e a medida do deck também. Rodinha Solid White Drop também, e aí, ó, tapezinha normal, essa aqui é a Vals Shark Pro, tá ligado? E bora pra próxima, galera. E agora, os dois que eu mais uso, que é esse aqui, ó, esse aqui azulzinho da Sold Out, mano, coleção nova, tá ligado? O truque 34mm também, rodinha CNC transparente, e a tape da Vals Pro aí, ó, tradicional, sem nenhum desenho. E o dos profissionais que eu mais utilizo é esse aqui, mano, o deckzinho Wash, tá ligado? Esse aqui tá com um truque V3 da Vals, mano, que tem uma estabilidade melhor, ele tem bushings em cima também, tá com a rodinha banging de uretano, tá ligado? E também tá com a tape da Vals Shark engraved aqui, que tem um desenho da Vals também. E, mano, todos esses fingerboards que são fingerboards profissionais da Vals, mano, eu utilizo todos eles todos os dias pra fazer vídeos aí, a galera que acompanha nos shorts. Cara, são sensacionais, cada dia eu escolho um e a experiência é incrível, mano, incrível. Ah, e também sobrou um aqui, mano, que eu deixo ele à disposição, que é um dos meus favoritos também, do sushizinho, ó. Se liga só que está ele, mano, é um sushi, com um tentáculo aqui andando de fingerboard, cara. Muito zika, mano, eu não montei ele ainda, quem sabe no futuro eu monto aí pra vocês, pra gente dar aquele rolê, pra gente gravar os vídeos, tá ligado? Que são muito maneiros também, mano. Também tem os dois fingerboards aqui, ó, o da Tech Deck, que vocês já conhecem, que tá com a tape da Vals, tá ligado? E o do Hot Wheels também, galera. Tá original com a tape da Vals, mano. Vals engraved aí, ó, com o desenho do diamante, muito louco. E também, galera, eu tenho essa caixinha aqui que eu guardo minhas coisas, tá ligado? Que normalmente eu guardo deck, guardo peças usadas, tá ligado? Tipo uma caixinha bem pequenininha mesmo da Amazon aí, ó, pra quem... Mano, essa caixinha aqui ela salva, mano. Pior que eu conheço um monte de gente que usa essa caixinha, mano, essa caixinha é famosa. Tem os adesivinhos aqui, ó, da Vals, tá ligado? Tem alguns decks que eu não utilizo mais, que eu deixei guardado aqui, que provavelmente eu vou doar mais pra frente. A gente tá pensando num projeto bem bacana aí pra gente ver alguma forma legal, bacana de conseguir doar esses decks aqui. Eu acho que seria bacana a gente fazer algum tipo de doação, né, com os decks antigos, porque, pô, não dá pra vender um deck, sei lá, usadão assim, e eu acho que seria legal doar pra alguém que não... Realmente não tem condição mesmo de comprar um deck, tá ligado? Que tem, tipo, fingerboard de papel e tal. E aqui na caixinha também a gente tem alguns modelos de fingerboard que ainda não montei, galera, ó. Se liga, tem esse modelo aqui da Soldout. Também tem esse modelinho aqui da Vals. Bem bacana. E também tem mais um aqui, galera. Que é esse aqui, ó. Bem bacana também. E esses eu ainda não montei, tá ligado? Porque não tem tanta necessidade como eu tô com vários fingerboards aqui que estão praticamente novos, tá ligado? O deck tá novo. Eu vou dar uma agastadinha neles primeiro, vou dar um rolê. E quando eu tiver precisando mesmo, tá ligado? Não faz sentido a gente ficar montando muitos fingerboards e aí, tipo, pô, não vou conseguir usar todos. E aí vai ficar mó bagunça, vai encher de fingerboard aqui e aí bagunçou, tá ligado? Além dos fingerboards aqui na caixinha, mano, eu tenho algumas tapes também, algumas coisas aqui que eu guardo, tá ligado? Que sobram, algumas lixas, algumas coisas que ficam soltas por aqui. Mas é basicamente isso, galera. Eu não tenho um estoque de fingerboard, não tenho uma fábrica em casa, como vocês pensam, mas a gente tem até que bastante coisa. Graças a Deus aí, graças a Vals, que acreditando no nosso trabalho, a gente tá conseguindo fazer uma parceria bem bacana. Gostaria de agradecer aí o pessoal da Vals, muito obrigado, Val. Aí o Rafa, a galera que tampa na Vals também, o trampo dos caras, mano, são sensacionais, cara, excepcional. E eu queria agradecer a vocês também, a galera aí que comenta nos vídeos, a galera que manda salve, pede salve lá no Instagram, no TikTok. A galera, eu tento responder o máximo de gente que eu consigo, que é muita gente. Mas é isso, rapaziada, eu gostaria de agradecer a todos e deixa o like no vídeo de novo aí. Se você não deu o like, já deixa o like, mano, não sai do vídeo sem deixar o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, mano, qual o próximo vídeo longo que você gostaria de assistir, mano. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve. Valeu!